A rapaz de 22 anos, ele foi preso por tráfico de drogas no Vale do Aço. O caso foi registrado no bairro João XXIII, em Timóteo. Com ele foram apreendidas 30 barras de maconha. É com outra cor, né, Gisele? E outra quantidade. Isso mesmo, Nico. De acordo com a Polícia Militar, esta operação também da PM foi na localidade conhecida como a área das casinhas no bairro João XXIII, em Timóteo. Os policiais receberam informações anônimas também, e segundo os quais os criminosos enterravam os produtos em uma área de vegetação. Aí os policiais começaram a monitorar a área e viram que um indivíduo mexia ali no terreno. Esse indivíduo, ele foi monitorado, foi acompanhado pelos PMs e eles viram o momento em que ele fazia essa movimentação. E os policiais recolheram, então, um total de 30 barras e uma porção de maconha, o que totalizou 26 quilos. O suposto responsável por esta movimentação que a polícia percebeu ali foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido. Obrigado, Gisele, por sua informação. Chama atenção, né? Nessa ocorrência, a embalagem toda vermelha, na outra, a embalagem azul, já tem verde, tem identificação com adesivo de personagem, por aí vai, né? Vem de um canto, vai para o outro, e no final das contas é isso aí, ó. Para todo lado tem essa porcaria aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.